E aí galera, sou o Jorge do Paraquilismo aqui da Queda Livre, domingo de sol e agora vou fazer um salto com o Vitão E aí Vitão, beleza brother? É isso aí irmão, vamos fazer o nosso treino? Deita aqui, mais fácil Segura o equipamento, Vitão, levanta a cabeça, siga a perna para trás, quando eu falar saiu, joga a perna Vamos lá, saiu! Perfeito Vitão, estamos caindo, deu toquinho no braço, sorriso no rosto irmão Bora para o céu, beleza? Pode levantar, Vitão Isso aí Vitão, chegou a nossa vez, irmão, bora lá? Espera um pouquinho, tá? Vamos lá, vamos lá É da hora, hein? Isso aí é da hora Olha a metade dos caminhos aí, beleza? Beleza, que nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Fala no corpo, mantenha aí, não solta, hein? Fala sério, hein, mano, parabéns, ó, melhor salto, meu irmão, muito obrigado, mandou benzão, tá no sangue, é isso aí, força aérea, queda livre, valeu! Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério.